Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. E o Mundo dos Negócios descobriu algo espetacular, sensacional. Fabiano Cazeca, uma mistura de diversão, comida, ambientes diferentes. Nós estamos sentados num sofá da fama, Fabiano. Tudo bem, Fabiano? Tudo ótimo, Maraca. Nós estamos aqui da The House, aqui nessa faça, em Belo Horizonte. Está aqui do meu lado o Caio, que é o senhor da casa aqui. Nós vamos apertar ele, ele vai ter que contar tudo, viu? The House Food Fund. O que é isso? Que história é essa? Como é que vocês montaram tudo isso? Caio, que loucura que é isso aqui na Avenida do Contorno, 5727. A gente está boquiaberto, rapaz. E o público de casa vai sentir uma pressão agora. É hora disso. Comida com diversão? É isso mesmo. Primeiro, na verdade, agradecer vocês por estarem aqui. Para a gente, é sempre muito bom receber pessoas para falarem de negócios, porque a gente trata isso aqui acima de um restaurante como um negócio. Isso aqui é uma diversificação de negócios. Acima de tudo é uma empresa que tem por detrás. E quando você pergunta para a gente por que disso tudo, o que é isso tudo, isso é o nosso sonho, gente. É por isso que a gente trata isso com tanto carinho. Vocês vão sentir aí na noite de hoje. A gente vai ter muito tempo para prozear, Fabiano. Nós vamos ter muito tempo. O que nós vamos fazer aqui, Fabiano? Nós viemos aqui mostrar essa maravilha dessa casa. Uma casa diferente que você não vê por aí. Vamos mostrar aqui para a Band. Vamos mostrar para Minas, para o Brasil e até para o exterior. Porque além da audiência da Band, que está bombando, nós estamos no YouTube. Então nós vamos para todo o Brasil também e para o mundo. E tem um detalhe, a gente veio aqui para comer, para divertir, para bater papo, para conhecer drinks. Aliás, falar nisso, esse lugar aqui é um seriado dos mais famosos. E é um dos lugares mais famosos aqui do seu restaurante. Posso chamar assim? Pode sim. Aqui, que lugar é esse? A gente está sentado aqui na nossa réplica do sofá do Friends, né? Que representa o nosso principal valor, que é a amizade. E nada mais justo do que a gente colocar uma réplica dele aqui logo na nossa entrada, onde as pessoas possam se sentir queridas. E o que traduz a série, que é amigos, né? Com seus acertos e erros. A gente é aqui também assim. A gente trata tudo nosso assim. E aí a gente decidiu trazer esse ícone feito à mão por nós mesmos para cá, para a nossa capa aqui, traduzindo o nosso principal valor, que é a amizade. Vocês vão ver isso aí durante a nossa noite. Então, amigos, amigos, negócios à parte, vamos andar, vamos conversar, vamos projear. Bora, mão aqui, amigos, amigos de verdade. Valeu. Super gênios, ativar! E a gente está num lugar que se faz verdadeiramente, amigos. Ai, que delícia! O mundo precisa de amizade, o mundo precisa disso. Ó, Caio, que lugar é esse, rapaz? Legal demais, né, Maradona? É de deixar todo mundo curioso. É isso aí. Aqui a gente está no nosso balcão, né? Um dos nossos balcões. Esse é o nosso novo balcão, da nossa nova área. E esse local aqui representa muito pra gente, especialmente a partir de agora, que a gente, como eu disse pra vocês, ganhamos o prêmio. A gente trata com muito carinho essa área aqui. Isso aqui é uma expansão. É, isso aqui acho que talvez seja uma das áreas, eu particularmente, a área que eu mais sinto pra comer na casa. Eu percebi que você gosta muito desse lugar aqui. Ô, Fabiano, quadros pra todos os lados, uma decoração perfeita, o Yarder Music, o mundo da música tá aqui dentro. É isso mesmo. Ô, Caio, e aí, vamos falar de negócio um pouquinho, que o programa é o mundo dos negócios, né? Você gira tudo isso aqui, você toca isso aqui com quantos funcionários? Nós temos, em média, né, porque a gente trabalha com alguns funcionários que pegam o serviço no final de semana, gira de 20 a 30 e poucos funcionários, com a Turma trabalhando muito, muito, isso, os diretos, né, que eu tô querendo falar, que a gente tem os indiretos, enfim, toda a parte dos stakeholders, a contabilidade, tem escritório de advocacia, enfim, toda a parte. Direto e indireto, você calcula quantas pessoas? Com certeza mais de 60 pessoas envolvidas nesse projeto. E aí você trabalha com o processo otimizado de informatização, as pessoas sentam nas mesas e ali ela tem o cardápio digital, escolhe tudo, vai pra uma central e distribui e isso tudo é rápido. Isso faz parte de uma das coisas que a gente acredita aqui, que seria, eu acho, um pouco do nosso DNA, eu acredito muito em tecnologia, a gente acredita muito em tecnologia. Não tem como fugir dela. É, e eu acho que a tecnologia vem pra nos ajudar também a garantir certos padrões, né? Aí, ó, nós estamos proseando aqui, ó, como é que chama esse barman aí? Esse é o Júnior. O Júnior com um toque diferente no cabelo, né? É, ele tem essa mesa. Até o garçom aqui é bonito, rapaz. Eu falo com ele, ele é sexy. E aí ele preparou drinks especiais aqui. Ô, Júnior, que drink é esse aqui? Esse é um, é uma edição especial pra vocês também, esse é um coquetel que faz muito sucesso na casa, que é o Mad. É um coquetel que vai com sachê de frutas vermelhas, a gente faz ele com o gin. Control, que é um licor da casca da laranja e a gente finaliza com água tônica. Então é um coquetel bem, bem aromático e... Bem refrescante. Ô, Maraca, pega leve aí, você viu que o negócio é bravo, hein? Se beber não dirija, mas eu vou beber. Cara, que peculiaridade. A gente observa as pessoas aqui e há um clima gostoso no bar. Esse é o mote de vocês? É um case de sucesso de vocês? Esse é um dos nossos cases de sucesso. Eu acho que passar na The House, eu costumo falar quando atendo os clientes aqui que... Passar na The House e não pedir um drink ou não se permitir essa oportunidade, pelo menos estar aqui perto. Às vezes, não é brincadeira, eu sento com eles, eu fico assim, às vezes, meia hora ali, só olhando eles trabalhando, porque eu sou meio fascinado. É uma área que eu não... Eu já entrei em quase todas as áreas aqui pra tentar ajudar, enfim, a gestão, mas essa foi uma área que eu não entrei e eu fico meio que... Percebi que você gosta muito dessa área. O Fabiano tá com um drink de Kriptonita lá, o homem vai virar o Hulk daqui a pouco. Que drink é esse do Fabiano Cazé? Então, esse é um coquetel que a gente fez inspirado no sítio do Capó Amarelo, é um coquetel que chama Cuca. Então, ele tem esse... Ele é bicolor, na verdade, que ele é feito com kiwi, menta, maçã verde e com vodka. E a gente finaliza ele com suco de laranja, que no caso é verde e amarelo. Tem até um hortelãzinho ali, um mariquim também. E é uma delícia. Muito aromático e refrescante. E o do nobre Caio? Então, esse coquetel é um coquetel, ele é bem clássico, mas a gente tem um toque da casa, porque a gente usa as nossas xarobes, tudo artesanal. Esse é um coquetel que chama Negroni, é um coquetel bem clássico, mas a gente finaliza ele com um toque especial da casa. Então, vamos brindar aqui, vamos brindar. Um brinde a essa casa espetacular, a The House. Que loucura. Mas vamos continuar falando com o Caio aqui. Vamos apertar o rapaz aqui, o Varaca. Tem uma coisa aqui, isso é só o começo, porque tem muito mais coisa, você tem muito mais coisa para contar. Tem ou não tem? Tem, e ele acabou de entregar uma das coisas legais que eu estava me esquecendo. Um dos segredos, acho que dos cases de sucesso do bar é que o nosso bar, eu não vou falar que é 100%, mas 80% dos insumos aqui que a gente trabalha, eles são originais da The House. Ou seja, um coquetel, como você vai fazer, você precisa de xarope, que é açúcar com alguma essência. Eles são 100% produzidos aqui, se não é 100%, é quase 100%, a partir da fruta. Então, você não vai conseguir tomar um coquetel na The House e tomar em outro local, porque o coquetel é feito aqui a partir da fruta daqui. A identidade do coquetel é feita aqui, é daqui. Surgiu aqui, mais um bebê que está nascendo. É, tudo aqui. Toda hora tem uma novidade, cara. É isso mesmo. Meu Deus do céu, vamos embora, vamos contar a novidade. Você, quando construiu isso aqui, você fez um planejamento estratégico para isso aqui? Sim. Ou você criou assim do nada, que é quase impossível, ou você se referenciou em algumas casas do Brasil, do mundo? Como que foi a ideia para você montar uma coisa maravilhosa como essa? É, esse é um assunto longo, mas começando assim, bem do início, não vou estender muito. Primeiro que não fui só eu, né? Eu tenho mais outros dois sócios que são a razão de eu estar aqui, do sucesso da casa. E quando a gente fala de amizade, é por isso que a gente ancora o nosso valor na amizade. É, isso é impregnado aqui, essa palavra amizade, ela, e que está em voga, é muito forte aqui dentro. Para a gente é, porque... E o cuidado que ele está tendo de dividir todo o sucesso. É, não fosse por eles, e assim, cada um tem os seus méritos, mas é tudo muito compartilhado. A gente também não conseguiria, mas sim, houve um planejamento estratégico, essa é a minha parte, vamos dizer assim. Talvez por isso que eu esteja aqui longo. Eu sou formado em administração, meu irmão também, a gente se formou na mesma sala, em conjunto, na mesma instituição da FGV. E essa ideia de montar um restaurante como esse, Maraico e Faventa, já existia dentro da minha cabeça desde os 15 anos de idade. Mas se você falasse assim, Caio, era isso? Não, não era. Eu acho que o sucesso nosso, quando você perguntasse para mim assim, qual foi o day one da The House, eu acho que a gente nasce do fracasso, a gente nasce da nossa ansiedade em querer ter algo e não ter conseguido... Da vontade e do sonho de produzir alguma coisa. E aí a primeira queda diz muito sobre o que você vai ser, a gente, na primeira queda, a gente ao invés de se desistir, a gente... Aí vem a amizade. Tomou porrada? E falou, cara, agora que a gente vai fazer mesmo. E a porrada foi que te elevou e te alavancou para isso tudo aqui. Aqui você tem vários cases, cases de sucesso. Qual que é um case de sucesso, assim, que realmente é um case de sucesso? Ou seja, aquele que bombou. Bom, acho que um dos cases de sucesso que a gente, que eu posso falar que bombou mesmo, que fez... Atrapalhou aí a cidade. A The House, a partir daquele momento, ela deixou de ser só um restaurante ali nessa base, passou a ser vista como um ponto cultural aqui. Foi quando a gente fez as transmissões de Game of Thrones, a gente tem um trono ali que a gente vai mostrar para vocês. Ali, ali, eu quero sentar naquele trono, eu vou causar um estardalhaço na televisão brasileira. Vai ser uma das primeiras vezes que nós vamos sentar no trono. Vamos sentar no trono hoje aqui. Eu também vou sentar. Vamos sentar nesse trono, mas é um trono diferente. E aí vocês trouxeram o trono do Game of Thrones e a partir daí isso causou uma meca. Virou uma meca. Porque naquele momento a gente ainda estava numa ideia de soft opening, ou seja, a gente ainda estava... A gente entendia que a gente ainda estava começando. Só que ali foi o nosso rompimento. Ali a partir do momento... Ali vocês perceberam... Muita revista, muita mídia... Vocês perceberam a grandiosidade disso. Foi. Gente, nós estamos aqui, Fabiano Cazeca, num dos lugares mais importantes aqui da The House. Um cofre? Não, Maraca. Nós estamos num banheiro temático. La Casa de Papel, bela tchau, bela tchau. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Não sei. Vamos entrar os três dentro do banheiro? Abre! Vamos entrar no banheiro? No banheiro temático, então abre a porta do banheiro do cofre. Meu Deus, que loucura, que coisa maravilhosa. Caio, esse é um lugar diferenciado. Maraca, olha aí atrás de você. Meu Deus! O seriado La Casa de Papel, vocês trouxeram isso pra dentro do banheiro aqui da The House. É assim? O que foi essa ideia? Nós trouxemos o cofre do La Casa de Papel, esse ícone aqui da série, pra dentro do banheiro. Aliás, todos os banheiros da The House são temáticos, né? Então a gente, nada mais justo que trazer essa referência que é a maior série aí da Netflix. E aqui nesse banheiro você vai encontrar um monte de referências como as notas, o ouro que eles derretem pra fazer barras, a própria fantasia, o megafone, as malas. São muitas, muitas referências. É uma série de maior sucesso no mundo. Nós estamos dentro de um banheiro que é um cofre temático. Olha isso aqui. As feições, né? O cofre aqui, ó. A porta do cofre. Agora tem um detalhe, Fabiano. Na pandemia, os seus entregadores foram fantasiados de La Casa de Papel e outros personagens mais. Como foi isso? Pois é, no momento que a gente entrou em lockdown aqui na cidade de Belo Horizonte, tava coincidindo com o momento do lançamento da quarta temporada, eu acho, de La Casa de Papel. E aí a gente, pra fazer uma limonada aí, fazer uma limonada com esse limão aqui no seu idade, a gente decidiu colocar todos os nossos entregadores vestidos caracterizados de La Casa de Papel. Que coisa! O Fabiano, eu sentei naquele trono. Eu sentei num trono, Game of the Trono. Agora eu vou sentar nesse trono aqui, ó. Esse é o trono aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Bela tchau, Bela tchau, Bela tchau. Mas aqui a galera realmente percebe essa temática aqui, não percebe? Percebe. Todo mundo elogia? Todo mundo. Aqui é difícil não ver uma foto na sua rede social desse banheiro, assim. E a cada detalhe é observado aqui, né? Tudo, tudo, tudo pensado nos mínimos detalhes, Maraca. O Maraca, fica sentado aí que eu vou pegar a grana. Eu quero é a grana. Tá aqui, ó, Maraca. Você nem viu a grana aqui, olha aqui, olha aqui, Maraca. E aqui, que ambiente diferente. Eu tô me sentindo transportado. Ô, Fabiano Cazé, que lugar maravilhoso, Fabiano. Maraca, tudo começa com esse negócio aqui, ó. Começa com isso? É. Harry Potter, é isso, Caio? É isso aí, essa é a nossa plataforma. Agora eu quero ver se vocês têm coragem de atravessar a parede. Se nós colocarmos essa mão aqui, nós vamos atravessar essa porta. Metade do carrinho já foi, hein? Metade do carrinho já foi. Então, vambora. Vamos todo mundo junto. Vem, Carvinho, Fabiano. Vem, todo mundo. Vamos, todo mundo. Vamos nos teletransportar agora. E aqui um ambiente que nós achamos uma família, pessoas maravilhosas. Fabiano, que lugar. Tem até lugar pra molecada participar de games. Joguinho aqui, Maraca. Mas sabe o que eu achei melhor? Essa hora da noite. Comida. Rapaz. Agora, vocês vieram pra esse ambiente por quê? Inicialmente, procuramos um lugar bem interessante, que agradasse todas as idades, com uma proposta bem diferenciada, pra comemorar o aniversário do meu filho, Guilherme. E aí, a dúvida era, onde que iremos, 15 anos, não é todo lugar que tem entretenimento pra todas as idades. E eu já havia, né, conhecido o The House anteriormente. Quando eu fiquei, eu fiquei apaixonada com a proposta. O Guilherme ficou mais ainda, porque ele é fera no videogame. Ele estava comigo, inclusive. Olha aí, ó. Grudou no videogame. Quando eu cogitei pra ele a proposta, Gui, vamos lá no The House de novo, ele então fechou. Semana passada, garantiu minha reserva lá no site do The House. E eu acho que o mais interessante da proposta da casa é que tanto pra ele, adolescente, ela, menorzinha, adulto, gente, é simplesmente encantador. Eu, por exemplo, amo rede social, amo Instagram, então não consigo nem ficar parada. Eu já fui no banheiro três vezes só pra tirar foto. É um movimento. Todo mundo tira foto, né? E o amigo aqui tá jogando aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. Agora tem a questão do drink, da comida, né, que agrega tudo, né, e não é isso? Não, tá perfeito esse drink, tá uma delícia. Comida é boa mesmo, né? Super apresentável. A comida é boa. Parabéns pra vocês. Continuem assim. Fabiano, nós temos que andar, nós temos muito mais coisa pra conhecer, Fabiano. Maraca, o mundo é nosso? Não, o mundo é dos negócios, deixa o povo comer! E de uma visão privilegiada, Fabiano, Cazé, Cacaio, a gente tá aqui, ó, por cima do The House Foods Infant. Aqui é que você coloca o DJ pra poder fazer a festa da galera? É, na verdade, aqui é um espaço que a gente colocou mais reservado. Não era, a princípio, a ideia de DJ. Já tivemos alguns DJs aqui nos eventos que a gente faz de fim de ano. Mas é um lugar que a gente se reserva, às vezes, pra analisar a operação. Eu mesmo, várias vezes, fico por aqui. Observando tudo? É. Observando que tá cheio lá embaixo. Por falar em observância, ô Fabiano, números, você gosta de números? Quantas pessoas passam por aqui? Quantas pessoas, o dia que a casa tá bombando, passa por aqui? Qual que é a capacidade da casa? A casa tem aproximadamente, 100% ocupada, 300 lugares. A gente tem, numa média de, no final de semana, num sábado, 650 pessoas. Num mês, a The House atende entre 6 mil e 8 mil clientes. Agora, é toda uma preocupação, né, Caio, com a questão da sepsia, com a questão dos protocolos da pandemia. Tudo isso é a preocupação de vocês aqui nessa casa. Eu acho que a gente passou por um ano que foi tão complicado, né? Aprendeu com isso, né? E acho que a gente só pode fazer valer isso tudo se a gente fizer a nossa parte também. Então, estamos podendo desfrutar do momento onde a gente tá conseguindo estar aberto. E aí, o mínimo que a gente tem pra fazer é fazer a nossa parte, cumprir com os protocolos. O que eu me sinto aqui, nesse lugar aqui, observando os quadros, observando daqui de cima os seus clientes, é como se eu estivesse dentro de uma das maiores bibliotecas da Grã-Bretanha, que é um lugar místico, um lugar maravilhoso. Que ambiente, cara? Você tá de parabéns por um ambiente tão maravilhoso como esse. E você de casa, que tá assistindo esse programa, tá tendo o privilégio de vir aqui na Avenida Contorno 5727. Isso. Vir aqui... Na Savas. Marca a sua reserva, porque você tem que reservar, né, não? Tem que reservar. É bom reservar, e não sei se sábado e domingo a gente não faz reserva, chega cedo, senão vai pegar uma fila. A gente está aqui num lugar diferente, Fabiano. Maraca, a lâmpada oladinha na sua cabeça aqui, ó. Olha só, no próximo bloco, próximo bloco, você vai ver, ou melhor, comer... Isso é o melhor que tá tendo! Comida! O que eles preparam de comida? Qual que é o cardápio de vocês pra deixar o povo aguçado pra o próximo bloco? Então, a nossa pegada é uma pegada contemporânea internacional, a gente mexe um pouquinho na culinária tradicional ali, a gente brinca um pouco com vários tipos de cozinha, mas a gente faz as nossas próprias eleituras aqui, e como eu disse no início, comida aqui é uma coisa que a gente leva muito a sério, muito a sério, então... Mexe com o estômago mesmo das pessoas. Eu proponho um desafio aqui, impossível não gostar de um dos pratos, não. E qual que é o queijo de sucesso do prato? São vários, na verdade, assim, mas hoje a gente vai comer um cordeiro ali que é sensacional. Meu Deus, eu gostei, foi sabe o quê? O quadro que fala, o quadro que tá falando. Vamos pro intervalo, a gente volta já! Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS, com parcelas a partir de R$ 230,00. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225,00. Presta já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Gente, todo mundo não vê a hora de tudo voltar ao normal, mas enquanto isso não acontece, o importante é manter a imunidade alta. Vitamina D é essencial pra tudo isso. E vitamina D é altaia. Põe na tela! No momento atual em que aguardamos o retorno da normalidade para nos sentirmos seguros, uma coisa é certa. Manter a imunidade alta é essencial. E a vitamina D colabora para isso. Ela pode ser obtida de duas maneiras, tomando sol, o que nem sempre é possível, ou com a vitamina D altaia. E aqui um bate-papo diferente, porque é gostoso também no mundo do negócio para falar de números, e você tem aí o Pedro, apresente o Pedro para o nosso telespectador. Quem é o Pedro? Pedro, hoje, ocupa o cargo de gerente executivo, mas já passou pela nossa cozinha. Ele começou sendo um cozinheiro aqui no restaurante. É o nosso funcionário que mais se destacou até então. Está comigo desde o início praticamente, antes disso aqui, inclusive, inaugurar. E hoje ele ocupa essa carreira executiva de tocar o negócio, está à frente mesmo da casa. Vocês vão ver muito o Pedro aqui, quem visitar. O Pedro é o zap do baralho, da carta do baralho. Ele é o cara do front office, ele é o cara que você vai ver aqui assim para tratar os clientes. Ele conhece bastante dessa parte da nossa própria cozinha, hoje a gente tem outra parte lá, mas ele é isso, conhece para caramba da operação. Fabiano, você gosta de número? Números, já vou começar a perguntar, qual que é a média de pratos que são vendidos aqui por dia, Pedro? Bom, tudo bem, né? Olá. A nossa média de pratos aqui por dia, mais ou menos, ela gira em torno de 200 refeições completas, sendo elas menus pratos, entradas e sobremesas. Ô Pedro, como é que você controla, como é que você tem esse controle? E mais do que isso, é saber que esse prato vai ser rápido, esse prato vai chegar bonito na mesa do consumidor, do seu cliente. Como é que é essa logística aqui? Com muita gestão, gestão interna. Nossa cozinha é muito técnica, muito veterana já. Temos cozinheiros ali que são muito... Profissionais altamente competentes. São profissionais veteranos aqui da casa, muito competentes, bem qualificados. Vocês têm uma linha de ensinamento para esses profissionais? Temos, nós temos qualificação interna. Ou seja, existe um protocolo aqui no The House? Temos, estamos sim. E a compra, onde que vocês adquirem? Porque esses gafes aqui é carne, é feijão, é arroz, é peixe, não sei o que mais. De onde que vem o produto? Muita coisa nós mesmos compramos no CEASA, a gente faz questão de ir lá, fazer a nossa própria compra. Na maioria dos casos... Saber a origem do produto, né? Sabemos a origem dos produtos, escolhemos tudo. Como é que você é perceptível que você ama trabalhar em restaurante, principalmente com um restaurante como esse, que é diferente? O que é isso para você? O que é o Derrazo para você? Para mim é tudo. É o reflexo de como nós somos aqui dentro. Nós somos, assim, mais ousados. A gente pensa fora da caixa, a gente gosta de fazer coisas diferentes. E a Derrazo, para mim, é um lugar onde nós temos essa abertura para poder sermos assim. O público percebeu isso? Claro. Isso é que é bom, né? Aqui vende chope, eu vejo chope, bebida de dose, todo tipo de bebida. Os drinks, o que sai mais? Chope, bebida quente? O que é o forte da casa? A nossa carta de drinks, ela é o nosso forte aqui. É o carro-chefe. A carta de drinks. A carta de drinks. Com álcool, sem álcool. Com álcool, sem álcool. Inclusive, bem diferenciado. Vendinho, marerinho. A nossa diferença é o que sem álcool, que quase lugar nenhum dá muita atenção a gente dá. A gente tem aí um quadro chamado Eu Destaco Você, que valoriza também as pessoas. E o Eu Destaco Você é o nosso case de sucesso. Muito legal. Aqui no Mundo dos Negócios. Põe na tela Eu Destaco Você. Eu Destaco Você. Boa noite. A lanchonete 3B+, fica situada na rua Coronel Souza 65, aqui em Vitas. E ela está aqui para servir a você da melhor forma possível, bem em frente ao Itaú, no coração da cidade. Agradeço a oportunidade de estar participando deste programa. Ok? A gente, nesse momento, finalizando com imagens espetaculares de um lugar que eu me senti uma espécie de déjà vu. Passei por ali, assisti a esse filme, gostei dessa comida, observei a bebida. Mais do que nunca os seus funcionários, os seus colaboradores sabem tocar esse negócio, porque sem eles você e vocês não conseguiriam ter esse sucesso dessa forma. O Mundo dos Negócios, nesse creme de la creme, nesse fantasiar de quadros, de gravuras, de cenários, a gente quer fazer uma homenagem para você, para essa casa. Fabiano Cazeca, é hora de uma homenagem no Mundo dos Negócios que vai surpreender você, Caio. Essa relíquia aqui, feita por um artista de rua, que tinha uma academia de ginástica e com a pandemia ele quebrou e foi trabalhar na rua. E ele desenvolveu a habilidade de fazer a sua foto, sua fotografia, a maquita, a maquita na cerâmica. Um trabalho artesanal, um presente para você. A gente quer entregar para você com muito carinho. E eu acho que ele foi generoso com você, rapaz. E você vai eternizar, já que tem tantas gravuras, tantos ambientes, é mais um momento para você poder colocar aí no seu negócio. Que você consiga o sucesso absoluto que você almeja desde os 15 anos. Esse menino, com 15 anos, já pensou em ter algo dessa forma. As suas palavras, Caio, para a gente poder fechar com chave de ouro esse programa, numa casa que te orgulha e que a gente está mostrando aqui para o Brasil e para o mundo através do YouTube. Numa casa não, Maraca. A casa. A casa. A casa. La casa. Primeiro, é Glauber o nome dele? Glauber. Agradecer ao Glauber, dizer para ele aí que estamos juntos. Eu senti muito por todo o negócio que fechou durante essa pandemia. Essa foi a minha maior dor. Porque eu vivo de empresa, defendo esse nosso negócio. Inclusive, receber vocês aqui, como eu disse, para a gente é motivo de muita alegria, porque eu acredito nos negócios. Eu acredito que isso ajuda para caramba o Brasil. E ver um trabalho tão legal desse, vou guardar com muito carinho no meu escritório, para eu não esquecer desse dia nosso tão especial. E que sempre dá para a gente dar a volta por cima, né? Inclusive, se o Glauber estiver aí assistindo, quero conhecê-lo. Pode vir aqui na The House, porque vai ser um prazer ouvir a história, né? Porque cada aprendedor tem uma história muito legal por detrás dele. Tá certo. Pedro, maravilha, parabéns por você estar fazendo parte desse timaço aqui dessa casa. A você também, Caio. A sua mãe, que é uma figura espetacular. Como é que é o nome dela? Sheila. Dona Sheila! São quatro filhos. Quatro filhos. Quatro filhos. Quatro homens. Todos educados maravilhosamente bem. Por isso eu falo, o mundo dos negócios é isso. É aconchego, é eternizar, é registrar. O nosso papel é esse. Como é bom proliferar o seu negócio. E esse negócio, a partir de agora, vai mais bombar do que nunca, né, Fabiano? Vai bombar muito mais do que já está bombando. Vai dar fila ali na porta, baraca. O mundo dos negócios volta a qualquer momento na tela da Band. Ah, a gente vai agora experimentar o que há de melhor aqui nessa casa. A cozinha, a gastronomia diversificada, diferenciada. É isso mesmo? É isso, você que vai me falar. Então, olha, presta atenção no que nós vamos fazer a partir de agora. São imagens impressionantes. Abrimos com imagens impressionantes. E vamos fechar com boa comida, boa bebida. Mas a gente quer que você venha aqui. Avenida do Contorno, 5727, o endereço que está de portas abertas esperando por você. É ou não é? Pode vir, gente. Vocês não vão se arrepender. E a gente vai fazer de tudo para gerar um pedacinho de felicidade no coração de cada um que nos visitar. Então, um abraço. Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal